E aí, Ropon, Ropoff vale a pena? Ou é só perda de dinheiro? Nós vamos descobrir hoje. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Câmara Escrivano. Hoje estamos aqui em inglês, que ainda estamos em Dublin. Olha lá, esse busãozinho aqui de dois andares é de Dublin. E tive a oportunidade, ganhei de presente, olha aqui. Coisa mais maravilhosa, me senti muito amada. Opa, aqui não dá pra fazer isso. Quase atravessei sem olhar, quase morri. Então, voltando. Mas hoje eu ganhei o ingresso do Ropon Ropoff. E eu vou, claro, aproveitar. Então, pra mim, já digo já, vai super valer a pena. Mas, vamos ver se faz muita diferença mesmo. Porque, na verdade, muitas vezes as pessoas vão pra cidades e acabam ficando com receio mesmo, né? De fazer os passeios sozinhos e tal. Porque não conhecem ou porque não sabem a língua, enfim. Não tem ideia de pra onde se movimentar. E aí, acabam comprando o Ropon Ropoff, que é aquele ônibuzinho que você passa... Agora dá pra atravessar. Pronto. Que você passa subindo e descendo o dia inteiro, ou dois dias, ou três dias, depende do ticket que você tem. No meu caso, o ticket é de dois dias. Então, já digo já, vou colocar aqui o nome do... Aqui em algum lugar do vídeo o nome da empresa, né? Que é o Big Bus. Vou colocar também o site. E eu ganhei o ticket de dois dias. Que inclui também o Walking Tour. Que é o tour andando, né? De dia do centro. Porque tem uns lugares que o ônibus não entra, mas aí o guia vai lá e faz esse tour. E o Night Tour, que é um tour de uma hora. Vocês veem que meu inglês já tá com um acento horroroso, mas tudo bem. E aí é um tour de uma hora, que a gente não sai do ônibus, mas acho que não sai. E aí conhece, roda a cidade à noite. Eu vou fazer esse tour dois dias e eu vou contando pra você. Depois, como foi que... Eita, lasqueira. Primeira coisa que eu já posso dizer é o seguinte, em Dublin chove e não é pouco. Dá pra ver, né? E chove, para, chove, para. Então assim, eu já acho que o primeiro grande lance aqui do Hopon Hopoff, e eu tô indo lá pra parada dele, é que dá pra fazer o turismo sem ficar tomando chuva no coco o tempo todo. Vamos ver. Mas eu conto o que mais tem de legal aí. Outra coisa muito importante, achei o ponto aqui. E aí eu fui conversar com um moço, meu que tá chovendo. Ele falou, não, pode entrar. Ele imprimiu aqui o ticket que eu tinha no celular. E... Ai, Jesus. E aí ele diz que... Eu posso esperar aqui enquanto o outro ônibus não chega, que esse ônibus não vai sair. A primeira coisa é, eles são realmente muito gentis. Aqui fala o que você tem direito, né? Então quando começou o seu tour e quanto tempo você tem de direito. Você não pode perder esse ticket de jeito nenhum, porque eu acho que além de ele não ser transferível, você vai ter problemas... É... Depois pra entrar de novo, enfim. Então não pode de jeito nenhum perder esse ticket. Mas um detalhe, espero que ele tão... Ele continua funcionando bem molhado. Vamos ver. Mas é legal porque ele tem essa informação, né? Vamos lá. Bom, subi aqui no ônibus. Já entrei. Dá pra ver que ele é aberto atrás. Mas aqui na frente ele é cobertinho. E eu vou nele. Porque ele tá no andar de cima. E é legal. Tem uma vista bem diferente. Eu vou virar pra você ver. Pera aí. Olha lá. Pronto. E aí a gente já vai andando aqui. E vem do centro de Dublin. De cima, né? Uma coisa que é legal... Eu já tive essa experiência, mas eu vou mostrar hoje no vídeo. É que quando você anda, né? Tanto nos carros quanto nos ônibus e tal. É bem estranho, porque como eles dirigem na direita, né? Deixa eu voltar pra mim aqui. Como eles dirigem na direita, pra gente é muito estranho, né? Então a gente que tá acostumado com as coisas na esquerda, né? Com o motorista na esquerda. De quem tá dentro do carro. A gente estranha muito. E a gente sempre acha que ele vai bater. É bem emocionante. Bom, o tour de hoje... Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu pegar aqui o papel. Ai, senhor. Onde eu puse? Tá aqui. Aqui no bolso. Esse negócio de andar com muita roupa, é mais enrolado. Ó, esse aqui, o... Viu? Peraí, deixa eu fazer assim, que vai dar pra enxergar melhor. Esse aqui é o de hoje, né? E o que eu queria mostrar, na verdade, a gente tá saindo. Cadê? Aqui, ó. Esse aqui é o roteiro. Que não vai dar pra ver aqui no vídeo. Mas depois eu mostro, eu faço uma foto decente e mostro. E ele tem 32 pontos, né? O que inclui aqui é a entrada, no meu caso, né? A destilaria, que é numa igreja, que é a Pierce. Pierce Lion. O tour andando e o tour de noite. O resto eu tenho que pagar pra entrar o que for pago. Então, eu não sei se eu vou fazer. Mas, de qualquer modo, tem um monte de coisa aqui. E tudo que eu puder entrar, eu vou entrar e te levo comigo. Vem. "... Just in behind it is the tallest freestanding sculpture in the world. It's called the Monument of Light. It stands at 121 meters, or about 394 feet. Now, it's built for the cost of 5 million euro, and it does absolutely nothing. You've got different names for it, like the Millennium Spire, the Dublin Spire. My personal favorite is the Stiffy by the Liffy. Voltando Fechei aqui, se não Porque voltou a chover muito de novo Deixa eu sair daqui Vou no lugar cobertinho, quem sabe me ajuda Ai, tá melhorando Bom Na verdade assim O tour é bem rápido Eu falo bem rápido porque em menos de 10 minutos A gente já passou Ai, 6 pontos Mas Primeiro que pra fazer o tour na chuva E Dublin chove Tipo assim o tempo todo Realmente tem que querer muito fazer tour Olha lá, dá pra ver? Esse aqui é o Leaf Que é o grande rio O grande canal que corta a cidade E ali atrás É a Samuel Beckett Acho que é isso É ponte, né? Bridge E deixa eu tentar achar Um lugar que tá chovendo menos aqui Tá bem difícil Mas claro A primeira vantagem é essa A segunda É que tudo que você vai fazendo Pronto, aqui tá ventando E chovendo menos Tem um guia Que vai contando Toda a história Da cidade De cada uma das coisas Em inglês Então se você fala um bom inglês É ótimo Se você não fala um bom inglês Tem outras línguas Mas não tem o português Então já venha preparado Sabendo Isso não é aqui em Dublin É em qualquer lugar, né? Eu tô acompanhando inglês mesmo Não tem problema nenhum É até melhor Mas eles tem Em francês Eles tem italiano Pra mim italiano seria mais fácil até Mas tudo bem Ali na minha frente Eu vou virar aqui pra você ver Pera aí Fiz uma paradinha aqui Que isso aqui é a realidade Que muitos vão enfrentar Quer dizer, ou não, né? Mas aqui é a Trinity College E... A verdade é que muita gente Vem pra Dublin pra estudar Seja pra estudar um curso de inglês Seja pra fazer faculdade aqui Isso aqui é a cafeteria Da Trinity College É... E você pode entrar Dá uma olhadinha Na verdade eu vou sair daqui daqui a pouco Eu só tô aproveitando Pra ir ao banheiro É... Mas... Não vou mostrar essa etapa pra você Mas... É bom porque são poucos lugares Que tem banheiro, né? Assim, no processo No projeto É... Aqui na Trinity College Tem um museu fantástico Tem uma biblioteca incrível É... Tem os jardins Como tá chovendo muito Eu não sei O quanto eu vou conseguir mostrar pra você Mas é uma das paradas do ônibus Então eu acabei descendo aqui Porque eu achei que fazia muito sentido Pra mostrar um pouquinho Como é que é essa realidade de estudante aqui Que é a realidade de muitos brasileiros Que vem pra Dublin Pera aí Vou continuar Nesse momento em que você chega aqui O Caputino custa R$3,20 A maquininha da Lavazza parece Uma grande ideia Principalmente porque Eu ainda tô no Trinity, né? Mas principalmente porque Eu sempre tenho receio De que o Caputino vai decepcionar A Lavazza Costuma mandar bem Vamos descobrir Bom, quero dizer que O café não decepcionou Na verdade o Caputino E eu estou dentro Da Trinity College E mesmo com a chuva Eu vou Porque eu não vou perder Essa oportunidade De te mostrar um pouquinho Dessa que é A primeira Universidade de Dublin É... Já me contaram a história dela Não lembro exatamente Mas eu sei que É a... Uma... Uma... Universidade tradicional Na Irlanda, né? E independente da história aqui E da chuva É um lugar incrível, né? É... Eles têm aqui Vários cantos bacanas Eles têm... Desculpa, como se chama? Eles têm... Livraria Eles têm museu Eles têm... A própria livraria ali The Book of Cows Que eu não vou entrar hoje Porque não vai dar tempo Talvez eu vá No Museu de Ciência aqui Vamos ver Porque eu quero hoje ainda ir Ou no zoológico Que eu acho que não vai rolar Por causa da chuva Ou... Ai meu Deus Na... Destilaria Vamos ver O que vai acontecer Mas de qualquer modo Eu queria mostrar Pelo menos um pouquinho aqui Opa Vamos lá Pelo menos um pouquinho aqui Do Trinity Trinity Na verdade Peraí que eu vou mostrar aqui Eu acho lindo esse... Esse globo aqui Ele é uma esfera Sphere with sphere Olha que interessante É um trocadilho Feito em 92... Perdão, 82 e 83 Por um cara chamado Arnaldo Pomodoro Olha que interessante Devia ser italiano, né? Arnaldo Tomate Tem que ser italiano Aqui é uma pena Que hoje tá chovendo A maioria dos dias É assim Mas quando não tá chovendo Tem muitos lugares Aqui, ó Opa Onde os estudantes Podem sentar na grama Pra fazer Reuniões Estudar Descansar E tal Eu vou pra lá Porque eu sei que lá Também tem No outro lado ali Um parque É... De esportes, né? Então Eu sei porque da outra vez Que eu vim aqui Eu vim uma vez aqui Eu tinha Uma competição e tal Vou mostrar também pra você Peraí Tô chegando lá Oh, meu Deus E aqui é super bonito Porque na verdade Opa Tem que tomar cuidado Pra não escorregar aqui Peraí que eu vou virar Ao contrário A câmera Agora vai dar pra ver Eu acho lindo aqui Porque aqui Quando não tá chovendo Você pode sentar Aqui no campo A galera na verdade Senta mesmo No campo E... Come Fica batendo papo Assiste aqui Todas as... Os eventos esportivos Né? Aqui do lado tem Mais uma Mais um prédio aqui Da universidade É um campus grande, né? É... Isso aqui é interessante também Porque esse... Acho que é gaivota Pra mim é pelicano Mas não é pelicano Isso aqui é uma gaivota Você vê isso aqui Em Dublin O tempo todo Esses pássaros Não sei se eu vou conseguir Dar foco neles Peraí Uh... Deu Tá vendo esses pássaros? Eles passam pela cidade E é muito interessante Você tá andando Com comida Por exemplo E eles roubam A sua comida É muito louco Então assim Aqui é muito bacana E eu vou continuar Aqui o tour Daqui a pouco Eu mostro mais Alguma coisa pra você Peraí Tá vendo no meu rosto Mas eu quero dizer Que eu achei aqui O Science Museum Realmente não tem como Perder ele De vista Ele tá bem colorido No vidro Ah, meu Deus Na verdade É uma Science Gallery E eu espero Que o som esteja bom Aqui E eu vou entrar Pra ver O que que tem lá De tão interessante Que dizem que é uma parada nerd Assim Meio que obrigatória Então vamos ver Eu conto pra você E lá vamos nós Bom Temos aqui Estamos no Museu Ixi Como é o nome? Museu Nacional Aí tem o Museu de História Natural Tem o Museu de Arqueologia E tem o Museu de Decoração De Artes Decorativas e História Lá vou eu ver O que que tem por aqui Mas já me contaram Que tem muita coisa bacana Quer dizer Tem coisas que na verdade Talvez não sejam tão Ao nosso gosto assim Mas parece que tem muita coisa bacana Por exemplo Na parte de arqueologia Que é grátis Né? Isso também é legal Ele fala um pouco sobre A Irlanda Medieval Sobre a Era dos Vikings Vamos ver aqui O que que tem de bom Eu vou contando Pra você E vou sair dessa chuva Vamos ver Rapidinho aqui Porque nem pode Ficar mostrando muito Dentro do museu De Aqui da Museu Natural Museu Nacional Perdão Tem várias coisas aqui Mas vale muito a pena Visita Além da parte de ouro Aqui Tem uma parte pré-histórica E tem principalmente Uma parte sobre os vikings Não dá pra mostrar muito Mas vale muito a pena E é de graça Olha pra quem gosta Da parte da história viking Aqui é fantástico Tem muita história pra contar Tem muita informação Aqui ó lá Mostrar aqui O duro de entrar nos museus A gente não Ai ai Não mostrar ninguém Né? Mas ó lá Tem muita coisa E tem Cadê? Aqui Tá vendo? Tem coisa de armário De Militar Tem coisa de música Tem de tudo aqui Tem um barco Tem É fantástico Vale muito a pena Barco viking De quando Deixa eu ver Novecentos Depois de Cristo Muito antigo O que era pra ser Um despretensioso Passeiozinho Só pra fugir da chuva Se tornou um tremendo É Passeio Pra quem gosta De História Arte Arqueologia É o Thank you É o Museu Nacional Da Irlanda Tchanam Bom Eu vim aqui hoje Nessa destilaria Que é uma destilaria Que foi montada Numa igreja E Ela se chama Pierce Lions Bom Eu não sei bem Como vai ser Eu conto Quando eu sair Mas Só pela curiosidade De ver Uma destilaria Numa igreja Acho que já vale Pelo menos A visita aqui Chega aqui Pra tomar um café Antes do tour Aí você conhece Dois estudantes Que estão fazendo Pesquisa Para a destilaria Eu acho que é pra destilaria Porque eu não perguntei Tá Eu vou falar em inglês Porque aí eles sabem Do que eu estou falando Ok Então eu vou traduzir Meu inglês é Mas é isso Não é um problema Porque esse canal É em português Ok Então Então Há dois estudantes Que falaram com mim Deu uma pesquisa Uma pesquisa Uma pesquisa Uma pesquisa Uma pesquisa Para o colégio E nós estávamos aqui Falando sobre Dublin attractions E o que funciona Para saber O que é bom Para saber O que não é bom Para saber Aqui em Dublin E é isso É Ben E é Emmet 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 É um nome iris Não É um nome iris Sim Como eu posso escrever isso E-M-M-E-T Ah não É simples Ok Não é como Sean Não Ok Ok E é isso Tchau Na verdade A visita é mais rápida Mas é interessante Eu estou até vermelha Aqui que eles fazem O uísque Eu não posso contar muito aqui Porque senão vai tirar A graça Mas Olha a visita Bom Como ficou muita coisa E na verdade São dois dias De De Ai meu Deus Big bus Aliás Desculpa Que eu estou andando aqui Voltando já para casa E olhando para o chão Porque como está molhado Cheio de folha Olha só Tenho medo de escorregar E cair Né Ninguém precisa Eu vou terminar esse vídeo De hoje por aqui Como dia primeiro Do passeio Não rolou O night tour Na verdade Por causa do trânsito O motorista chegou Mais tarde Do que deveria Para fazer uma pausa De uma hora E ai sem a pausa De uma hora Ele não pode fazer o tour Então eu não tenho o tour Então eu faço o tour Amanhã Eu não faço Paciência E tudo bem Mas Isso é um ponto negativo Já Mas por enquanto Fora esse detalhe O tour super vale a pena Né O Roupon Roupoff E Bom Vou contar um pouquinho Muito rapidamente Amanhã Amanhã provavelmente Eu vou nas igrejas Então eu vou em St. Patrick Vou em St. Anne Vou Na Christchurch É Vou em outros lugares Vou em livraria É Vou em outros cantos Um pouco mais É Afastados Hoje eu fiquei mais no centro Vamos ver Tá bom? É isso Por hoje é só Pessoal Ih Tá super escuro agora E é isso Peraí Deixa eu parar aqui Ai Até amanhã E até o próximo vídeo Bye bye